Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Hoje é dia de unboxing com JWPay, então pra conferir as minhas escolhas, fiquem aqui comigo até o final. Mais uma vez, JWPay por aqui no canal, tô bem feliz porque eu amo a marca, né? Essa marca que eu já falei pra vocês, já contei a história, se vocês quiserem ver, tem aqui nos cards, tá? Depois vão lá conferir. Uma marca gringa, icônica, custo-benefício muito bacana, queridinha aí das It Girls, fashionistas. Eu escolhi duas bolsas pra adicionar na minha coleção, lindíssimas. Vocês têm cupom de desconto, esse que tá aqui na tela, então aproveitem. É válido em todo o site, vou deixar aqui na descrição pra vocês também, junto com os links, tudo certinho. Mas resumindo bem por cima, JWPay foi fundada por um casal americano, tá? E a ideia deles é trazer um pouco dessa experiência do mercado de luxo, só que com um valor acessível, com materiais sustentáveis. O material dessas bolsas são de garrafa pet, são veganas, cruelty-free, é bem legal. Muitas fashionistas, né, usam essa marca, eu adoro. É uma marca que realmente caiu aí no hype da internet também. E é isso aí, gente. Vou começar com essa daqui, que eu adoro o modelo. Já tenho uma, inclusive, e eu gostei tanto, mas tanto, que resolvi pedir em uma outra cor. Vem nessa caixa, toda cartonada, amassa um pouquinho, mas já é esperado, né, porque vem de longe, outro continente, outro país. Mas o importante é que a bolsa chega intacta, impecável, tá? Vem nessa Dust Bag, chique, é uma experiência abrir essas bolsas. Olhem só. Ai, gente, essa bolsa é muito bonita. É a Joy. A Joy Bag, que eu já tenho a preta, que é assim, meu xodó. Essa bolsa não sai das minhas produções, eu amo. Acho ela muito, muito versátil. É uma bolsa muito gostosinha de carregar também, assim, embaixo do braço. E aí agora eu tenho a versão branca dela, que pessoalmente tá mais pra um off-white, tá? Mas é muito bonita, né? Ela é elegante, ao mesmo tempo é cool, né? Porque vai com todas as produções, gente, de verdade. Se for num jantar, ela vai ficar legal. Se você for num encontro com as amigas, no cinema, numa exposição de arte, enfim. É aquela bolsa pro dia a dia mesmo, tá? Não tem aquele tamanho enorme que você vai carregar a tua vida, mas cabe o essencial, tá? Tranquilo. Não é bonita? A alça dela aqui é mais curta, mas você pode ajustar. Tá? Aqui tem um botão, você abre e ajusta pra ela ficar crossbody. Então quem gosta de carregar assim, né, crossbody, também dá. Fica muito bonita também, tá? Amo esse design dela. Olha isso. Por dentro, ela tem aqui esses dois botões. E aqui dentro dá pra carregar tranquilamente um celular. Ó, meu celular é grande, tá? Celular, cabe maquiagem, cabe chave, cabe óculos. Eu carrego tudo isso que eu tô falando pra vocês quando eu uso a minha. Tranquilamente. E ela é perfeita, gente. Perfeita. Usem meu cupom de desconto. E deixo o link dela também aqui pra vocês. E tem outras cores. Já tô de olho na marrom, que também é muito bonita. A próxima é esse nenenzinho. Olha o tamanho da caixa, gente. Minha mão, a caixa. Ou seja, a bolsa é menor ainda do que a caixa. É um lançamento deles. Essa bolsa é muito bonita. Mal cabe a minha dignidade, mas eu fiquei louca por ela. O nome dela é Abacus. É a versão Crystal Mini. Tem ela tradicional, que é um pouco maior. Inclusive, acho que dá até pra carregar no ombro. Mas a que eu peguei é muito, muito mini mesmo, tá? Não cabe nem o celular, porque eu já testei. Já coloquei aqui, ó. Cadê meu celular? Celular, bolsa. Quase o mesmo tamanho, né? Não cabe. Então, ela é realmente só pra aquelas ocasiões especiais, eventos, né? Mas eu achei ela muito bonita, icônica. E o nome dela é Abacus, porque é inspirada no abaco mesmo. Tá vendo aqui a argolinha? A maior vem duas argolinhas dessa. Essa daqui é muito pequena, então vem só uma. Tem uma também, uma versão toda peludinha, cheia de textura. Eu acho muito bonita. Eu adorei o acabamento dela. O fundo dela, ó, a base, é acetinada. E aqui todos esses cristais belíssimos. As ferragens, gente, é algo assim, surreal. Sério, uma qualidade aqui do zíper. E dentro é isso, tá? Vai caber o quê? Um batom, tá? E olha lá, se for um batom muito grande. Talvez não caiba. Mas eu achei ela uma obra de arte. Todas vêm aqui com essa tag, tá? Com o número de série dela. Pra ter essa experiência como se fosse realmente uma marca de luxo, tá? Tão maravilhosa. Amei meus novos bebês. Me contem aqui qual é a favorita de vocês. Qual vocês mais gostaram. Eu sou muito JWPay Lover. Eu queria todas. Todas são muito lindas. Então vão lá conhecer o site, tá? E usem o nosso cupom de desconto. Me contem o que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma